UAAAAAAA! HAHAHAHA! Um barro do Face! Olha que coisa bela! Coisa bonita! Muito obrigado, família Rocha! Meu barro do Face! Do Face! Eu sou o Pais! Que susto, Pais! Você é aqui na nossa casa! Oi gente, deixa eu ver se eu convidei ele para o fim aqui! Não! Ninguém convidou o Pais! Estava todo mundo calmo sentado aqui no sofá e você veio trazer um susto para a gente! Eu levei um susto! Meu coração está... O que acontece? Solte o seu ar! É preciso ter paz no seu coração! Pais, que susto você deu a gente! Mas afinal, o que você quer aqui na nossa casa hoje, Pais? Está tudo calmo, tudo tranquilo! Não tem ninguém estressado aqui, Pais! Sim, família Rocha! É que eu estive agora com o Face Red e ele estava muito nervoso! E eu fui levar a paz para ele! Sério, Pais? O que a gente tem a ver com isso? O seu trabalho é levar a paz para as pessoas! Então, parabéns! Você cumpriu com o seu papel! Mas você não precisava ter vindo aqui dar susto! Gente, né? Porque eu espero que você... Nossa, Pais! Você está muito nervoso! Calma! Respira! Agora! Solte o seu ar! É preciso ter paz no seu coração, Pais! Então, família Rocha! Eu preciso da ajuda de vocês! Tá bom! Desempulsa logo então! Para que o Face não fique nervoso! Tá! Então, o que você quer da gente? Pode falar! É que todos os Face têm um carro! Sério? Todos? Todos os Face têm um carro? Sim! Mas você está muito chique! Você também tem carro? Ele está muito triste e nervoso! Porque o Face Red não tem carro e ele quer passear! Então, família Rocha! O que vocês podem fazer para ajudar o Face Red? Ai, tadinho! Eu já sei o que eu posso fazer! Eu ligo para ele e falo... Ah, que pena que você não tem um carro! Trabalha bastante! Junta dinheiro! E aí você compra um carro bem legal para você e leva a família Rocha para passear! Você acha que está bom isso para falar para ele? Não! Isso não vai resolver! Não está bom não, Luca? Vamos fazer isso! O que? Vamos dar o nosso carro pelo um dia! Está doido? Dar o nosso carro no Face? Por um dia! Um dia! Um dia! Por um dia! Seria ótimo! Nossa! Dar o nosso carro para ele por um dia? Sim! O que vocês acham, galera? Lucas, você tem certeza disso? Tenho! Tá bom, Paz! Mas como que a gente vai fazer isso? Eu tive uma ideia! Vocês podem transformar o carro de vocês no carro do Face! É isso, família Rocha! O que vocês acham? Nossa! Transformar o nosso carro no carro do Face! Até que é uma ideia boa, mas só para um dia! Vão adiantando! Vão adiantando! E vão ao trabalho! Tchau! Tá bom, Paz! Valeu! Muito obrigada! Tchau! Lucas! Você viu que o Paz deu a ideia de a gente transformar o nosso carro no carro do Face! Eu tenho a ideia de dar o carro por um dia! Então vamos lá, filho! Vamos imprimir os papéis, vamos imprimir foto do Face para a gente enfeitar o nosso carro e dar de presente por um dia o nosso carro para o Face! Alguns momentos depois... Galera, já estamos aqui com todas as fotos impressas do Face! E olha só, galera, essa parede aqui! Isso tudo aqui a gente vai colocar no carro para dar para o Face um dia o nosso carro! Vamos começar então, olha só! Vou colocar aqui na parte da frente do nosso carro, bem aqui no meio, para quando o Face chegar ele já vai ver que o carro vai ser dele por um dia, filho! O que você achou? Eu achei que ficou muito maneiro! Muito maneiro! Agora, olha só, vou pegar esse aqui que é o nome do Face e vou colocar bem aqui, olha! Bem bonito! Vou colocar do outro lado também, eu acho que essa parte da frente aqui já está bem maneira! E agora onde você vai botar, mamãe? Filho, vamos colocar nas portas laterais! Eu tinha uma ideia onde eu posso botar! Vamos lá, filho! Vamos colocar esse aqui, olha! Pega esse aqui, filho! Você vai colocar agora! Pega esse aqui, isso! Puxa aí! Coloca bem aqui, olha! Bem aqui no meio, bem bonito! Mais para baixo, olha! Tem que olhar para onde eu vou botar, olha! Isso! Depois vamos tentar botar aqui, olha! Ah, eu não posso porque ele vai precisar dirigir, ele precisa ver o vidro! E a gente pode colocar, olha! Esse aqui escrito aqui, Face! Aqui do lado, olha! Ou embaixo ou em cima! O que você acha? Aqui, olha! Eu acho que aqui vai ficar mais bonito! Bem mais bonito! Muito bem! E aí, filho? Tá colocando direitinho? Eu tenho certeza que o Face vai amar essa surpresa, galera! Vamos, filho! Coloca esse menorzinho! Isso! Vai lá! Em cima! Muito! Mais em cima! Mais em cima! Mais pra cá, mais pra cá! Muito bem! Agora, galera, vamos colocar aqui atrás, olha! Bem aqui atrás! Vou colocar aqui no vidro, olha! Bem aqui atrás! E vou colocar o Face aqui, olha! Aqui! Pra todo mundo saber! Na verdade, vou colocar aqui! Que aí vai ser a marca do carro! Marca Face! O que é a marca Face? Vamos ver o que ele nunca está aprontando! O que é a marca Face? Nunca já colocou aqui! Nossa! Tá ficando muito legal! Vamos, filho! Vamos que o Face deve ficar chegando! Porque eu já liguei pra ele, galera! Eu já liguei pra ele! Falando que a gente tem uma surpresa pra ele! E eu tenho certeza que ele vai amar! Tá faltando o que, filho? Vamos ver! Isso! Tá faltando os nomes! Vamos colocar! Vamos encher pelo vidro, assim, ó! Isso! Vamos colocar nos vidros, assim! A gente coloca um aqui, assim! Nossa! Vai ficar muito lindo, filho! Ele só não pode pegar pra ele, né, galera? Porque ele pode pensar que é pra ele! E não vai querer devolver o carro! Vamos lá pro outro lado! Vem! Olha, gente! Vou colocar um aqui! Bem bonito! Eu botei um muito engraçado! Deixa eu ver aqui! Hum! Vou botar aqui, ó! Aqui! Nossa, gente! Esse carro tá muito lindo! Muito bem, Lucas! Olha! Carro finalizado! Esse carro ficou maravilhoso, gente! Olha aqui! Essa é a parte lateral do carro! Tem foto do Face! Tem o nome do Face! Aqui, olha essa frente do carro, galera! Vocês nunca viram um carro mais lindo do que esse! Eu tenho certeza! E aqui a outra lateral também tá bem bonita! E agora só falta o Face chegar! Eu já liguei pra ele antes de começar a arrumar o carro! E eu tenho certeza que ele tá chegando, galera! Será que o Face vai gostar? Você tá gostando? Então deixa like nesse vídeo! Se inscreva no canal e vamos esperar ele chegar! Galera! Eu tô ouvindo um passo! Eu acho que o Face tá chegando! É verdade, Lucas! Olha quem tá ali, gente! O Face acabou de chegar! Ele tá de costa, filho! Vamos tapar os olhos dele! Face! Oi, Face! Tá de olho fechado já, né, Face? Sim! Vocês estão sabendo que tem uma surpresa pra mim! Eu quero saber qual é! Calma, Face! Você gosta de surpresa? Sim, claro que eu gosto! Então eu tenho certeza que você vai gostar dessa, ó! Dá três passinhos pra trás! Cuidado pra não cair! Vai! Um! Dois! Três! Cuidado com o Lucas! Agora dá dois passos para... Não! Bota a mão no olho, Face! Dá dois passos para a direita! Direita, Face! Um! Dois! Mais um! Um! Agora dá cinco passos pra trás! Um! Dois! Três! Para, 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 para! Nas dois passos pra direita! Um! Dois! Agora pra trás! Pode ir pra trás! Mais pra trás! Pode ir indo! Pode ir indo! Será que ele vai cair, filho? Pode ir indo, Face! Eu tenho certeza que você vai... Calma, Face! Calma! Calma! Isso! Agora vai pro lado! Isso! Vai ajudando ele, Lu! Cuidado que o patinete vai cair! Pare! Quase caiu! Gente! Que perigo! Isso, Face! Não! Ó! Calma! Mais pra trás! Quando eu falar já, Face! Você vai abrir os seus olhos! E você vai ver a maior surpresa que a família Rocha já fez nesse canal! E vai ser pra você! Mas eu adianto, Face! Que é só por um dia! Não! Homem Rocha! Faça logo! É só por um dia! Então tá! Face! Você lembra se você tava nervoso hoje? Se o pai foi na sua casa te ajudar? Ah! Eu tava nervoso! Muito chateado! Muito triste! Então, Face! Nós resolvemos te ajudar! Vou contar até três, hein! Um! Dois! Três! Pode abrir o olho, Face! Um carro do Face! Aaaaaaa! Hahaha! Um carro do Face! Não! Não! Eu não! Não! É do Face! Esse não! É meu! É do carro! É o carro do Face! Sim! É caro acessinei! É só pelo um dia! Um! Um! Não! Não importa! Se é um dia, se é um ano, pra mim é toda! O que importa é desse carro! Esse carro é meu! É o carro do Face! Olha que bonito! Olha que coisa bela! coisa bonita. Nossa, eu nunca tinha um carro. Muito obrigado, família Rocha. Muito obrigado. Face, mas para você dirigir o seu carro, né, você precisa do que, Face? Eu preciso de habilitação. Eu tenho habilitação. Tá aí com você, Face? Não está comigo. E mais o que, Face? O que precisa pra ligar o carro? Ah, não precisa. Precisa da chave. Muito bem, Face. Então, toma a chave pra você. Ah, a chave do meu carro. Carro do Face. Que bonito. Olha que lindo. Que lindo. Mas pra ganhar esse carro, tem um, vai dizer, Face. O primeiro é vocês rodarem essa roda daqui. Ah, sai de falar. Agora eu vou dirigir o meu carro. O carro do Face. Vai lá, Face. A gente pode ir com você ou você quer ir sozinho, Face? Não, eu vou sozinho. E vocês vão me observando. Ah, eu vou também. Vai, Face. Pode ir sozinho. E a gente vai filmar você, tá? Mas olha só. Volta logo, hein, Face. Ai, filho. Soltou, filho. Bota aqui, filho. Aqui embaixo. Onde? Aqui, ó. Aqui embaixo. Isso. É o carro do Face. Do Face. Nossa, Face. O seu carro tá muito lindo, Face. E lá vai o Face, gente. Parece que ele não sabe dirigir, não, hein. Ele tá quase arrastando ali o carro na planta. Gente, quem vê na rua o carro do Face não vai entender nada, galera. Mas só quem assiste a família Rocha entende, né? Olha, o Face tá indo e eu acho que ele vai dar um passeio. Viu, filho? Ó. E lá vai o Face. Ih, não é que ele sabe dirigir mesmo, galera. Ih, o Lucas foi atrás do Face, galera. Tá achando... Ih, tá dando ré. Ele não sabe... Ih, não sabe pra onde vai. Galera... O Face não sabe pra onde tá indo. Nossa, o Face tá dirigindo tão devagar que eu tô achando que ele não sabe dirigir. Tá voltando. Será que ele já quis dar o passeio dele? Galera, o Face tá voltando e o Lucas também tá acompanhando. Olha, eu tenho certeza que o Face tá gostando desse passeio. Face! Deu certo! Esse carro é muito bom! E aí, Face, como é que foi o seu passeio? Está aprovado! Eu adorei esse carro, família Rocha. Muito obrigado! De nada, Face! Pode colocar na garagem, então. Isso! Olha, gente, esse carro ficou muito legal mesmo. Eu amei! Mamãe, eu cheguei atrás do Face. Lucas, você foi atrás do Face por quê, filho? Eu queria ver se ele ia sair do condomínio. Ah, entendi. E aí, Face, o que você tá achando? O que você achou desse passeio? Muito bom! Tá muito aprovado! Este carro ficou incrível! O meu! O meu carro! Olha, mas tem que lembrar. Só pelo um dia? Sim! Este carro é meu por um dia! Então, Face, eu já vi que você sabe dirigir. Então, como recompensa, você pode ir por um dia. Amanhã de manhã, você traz de volta o meu carro. Combinado? Combinado, família Rocha. Muito obrigado! Então, tchau, Face! Tchau! Vamos, filho! Vamos embora! Tomara que o Face cuide bem do nosso carro, né, filho? E lá vai o Face levando o nosso carro. O carro do Face, na verdade, hoje. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal e assista o próximo vídeo pra saber se o Face vai devolver o nosso carro, não é, filho? É! Até! 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 Tchau, 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 tchau.